E eu cujo inimigo me deixei Puxa-lhe, tapa-te-nua Que dança-me ouve-se a vir-tua Muzica E eu cujo inimigo me deixei E eu cujo inimigo me deixei Puxa-lhe, tapa-te-nua Que dança-me ouve-se a vir-tua E eu cujo inimigo me deixei E eu cujo inimigo me deixei Puxa-lhe, tapa-te-nua Que dança-me ouve-se a vir-tua Puxa-lhe, tapa-te-nua Muzica 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 Muzica Puxa-lhe, tapa-te-nua Muzica Puxa-lhe, tapa-te-nua Muzica Puxa-lhe, tapa-te-nua Muzica Puxa-lhe, tapa-te-nua Muzica Muzica Puxa-lhe, tapa-te-nua Amém. Amém. Amém.